E não se esqueça Corpo e mente livre Se o vento te trouxe agonia E a tempestade chegou Se firme nas palavras de diabai O protetor confia em jaja A fonte da palavra viva Se a pedoria fosse poder E mesmo que as paredes de saber sobre você Confie em jaja Então confie em jaja Então confie em jaja Então confie em jaja E não se esqueça Aia naia rasta mano E mantém de pé Mesmo em meio a confusão E não se iludei Os planos de Babilô Que quer te conviver Corpo e mente livre Se o vento te trouxe agonia E a tempestade chegou Se firme nas palavras de diabai O protetor confia em jaja A fonte da palavra viva Sabedoria fosse poder E mesmo que as paredes de saber sobre você Confie em jaja Então confie em jaja Então confie em jaja E tão confie em jaja Então confie em jaja Então confie em jaja Jaja Que não se esqueça Se mantém de pé, mesmo em meio a confusão E não se ilude com os planos de Babilô Que quer te corromper, corpo e mente livre E não te esqueça Se mantém de pé, mesmo em meio a confusão E não se ilude com os planos de Babilô Que quer te corromper, corpo e mente livre E tem que ser poeta, moça, rádio, manuela, rádio E cada uma, rádio, sei lá, se há, e tira Más safará Brothers Tag Sound, ensina de Big Style Root, reggae music Confir então, então, confir em Tchau, tchau 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 Tchau